Sangue, sangue, sangue precioso de Jesus Sangue, 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 este sangue é poder Este sangue foi vertido na cruz E saiu de um homem inocente Minha vida estava em densas mudanças Mas o sangue de Jesus me deu perdão Sangue, 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 sangue precioso de Jesus Sangue, 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 este sangue é poder É a luz Este sangue tem poder para salvar Este sangue tem poder para libertar Este sangue pode remir o pecador Este sangue é o sangue de Jesus Sangue, 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 sangue precioso de Jesus Sangue, 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 sangue precioso de Jesus 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 Amém.